Esse é o novo Inspiron 13 5000, o mais novo ultrafino da Dell, e o seu grande destaque é seu primeiro notebook com a 11ª geração da Intel a chegar aqui no Brasil. Para o vídeo de hoje então, vamos dar uma olhada no que a Dell tem a oferecer e também nos avanços desse processador, afinal ele promete melhorias importantes em placa gráfica, que era uma área onde a Intel ainda estava bem para trás nos concorrentes. Será que melhora mesmo? E o preço, vale a pena? Bora descobrir! Para começar, o Inspiron 13 5000 não tenta inovar muita coisa, quando o assunto é construção. Ele continua fino, pesando apenas 1kg praticamente, e com um design bem minimalista, todo em prata, apenas com o logo da Dell na traseira, quebrando a monotonia do resto. O legal é que na tampa ele tem uma cobertura de alumínio, que dá um charme a mais para o notebook, e também protege um pouco contra riscos. Não que seja um metal super resistente, mas costuma aguentar mais o tranco nessas partes mais expostas, diferente do plástico que compõe o resto do notebook. Ainda assim, a parte interna tem uma cara bonita, com detalhes espelhados em torno do touchpad, que remetem a um produto mais premium. Não é nada que vai ganhar premium pela originalidade, afinal, não é segredo que os ultrafinos são altamente inspirados nos MacBooks. Mas apesar do material da construção aqui não ser tão caro quanto lá, ele ainda tem a mesma cara profissional do produto da maçã, sem contar que é bem estiloso, se você gosta de algo mais simples. Por aqui você ainda encontra o leitor de digitais no botão Power, que tem sido uma forma bem prática de desbloquear o Windows. E no resto do corpo, o Inspiron traz uma variedade boa de conexões e entradas, apesar do seu tamanho. Ele tem uma porta USB tradicional de cada lado, e uma tipo C na esquerda, com suporte ao DisplayPort, e todas são na versão 3.2. Ele ainda tem a porta HDMI 1.4, que foi uma surpresa, já que ela tem sido excluída de alguns modelos desse tamanho, e também o leitor de cartão microSD, trazendo até mais do que eu esperava por um trafino premium. A única parte que quebra um pouco disso é a dobradiça emborrachada. Ela fica meio deslocada do resto do notebook e não é tão bonita, só que tem um bom motivo para ela existir. Com a tampa aberta, ela faz um pequeno ângulo com a mesa, deixando todo o corpo levemente inclinado. É pouca coisa, mas que já é o suficiente para deixar uma passagem de ar melhor na parte inferior do dispositivo. A gente já viu uns sisteminhas desse em outras marcas, e costuma funcionar ok. Não faz uma baita diferença na temperatura interna do notebook, mas pelo menos não queima sua mesa da mesma forma, e mais ventilação é sempre bom. O ângulo novo ainda pode ajudar a deixar o seu uso mais ergonômico e confortável, e no geral isso se confirma. Confesso que eu não gostei muito da textura do touchpad, que às vezes não entende direito o movimento que eu acabei de fazer, mas em funcionalidade ele tem tudo, e o teclado já é melhor. Ele tem uma resposta bem leve, baixa e ainda é silencioso, além de estar dentro do padrão ABNT, com acento til e as aspas no canto superior. As teclas também são retroiluminadas, algo que não é mais um diferencial para a categoria, e sim uma exigência. Então, ponto para ele. A tela é outra característica que tem que ser boa para o notebook ser competitivo, e felizmente o Inspiron entrega algo bom. Ele utiliza um painel de LCD IPS, que dá a sua tela de 13 polegadas ótimos ângulos de visão, brilho forte e uma grande cobertura de cores, alcançando 94% do espectro sRGB. Ele não vai substituir um monitor profissional de R$ 2.000, mas já é bom o suficiente para você começar a trabalhar com cores, como tratamento de foto ou até montar a thumb para o seu vídeo do YouTube. No entanto, é o processador quem realmente chama a atenção para esse notebook. Como eu comentei, ele é o primeiro a trazer o Intel de 11ª geração, os Tiger Lakes, para o mercado brasileiro. Essa versão que está na nossa mão utiliza o 1135G7, que se a gente lembrar das regrinhas de nome, ele é a versão do i5, de alta potência, com a melhor placa gráfica disponível. É um quad-core com multi-thread, clock base de 2.4 GHz e turbo single-core de 4.2 ou multi-core de 3.8, trabalhando na faixa dos 12 aos 28 watts. Essas são as informações passadas pela própria Intel, inclusive algumas que elas não costumavam passar e que a gente está feliz de ver. Mas nos nossos testes, o monitoramento reconheceu um pico de 40 watts por alguns segundinhos e depois caiu para 15 watts, provavelmente para reduzir o calor gerado, já que a temperatura na CPU foi de 100 graus para 70 ou 80. Isso significa que você pode ter espaço para deixar o seu Inspiron mais potente. Porém, é bom você pensar também numa solução termal externa, que seja melhor porque estamos falando de um ultra fino, e as primeiras peças que as marcas sacrificam para chegar nessa finura são os coolers e os dissipadores de calor. Dito isso, na comparação geral com a nova geração da AMD, ele fica um pouco para trás em números brutos, porém no uso real, como a própria Intel gosta de falar, ele se sai melhor, já que tem funcionalidades específicas para alguns softwares de trabalho. Um exemplo é o Quick Sync, que garante o mínimo de performance na hora de renderizar um vídeo no Premiere, por exemplo. Só que no uso real de verdade, se você quer um computador para trabalhar com edição, você não vai comprar um ultra fino como esse. As opções são um notebook gamer de alto desempenho, caso sua máquina de trabalho tenha que ser móvel, ou um computador de mesa, que seria ainda mais forte. Então no máximo, você usaria o Inspiron como um quebra galho, mas o seu uso real é voltado para softwares mais leves, onde muitas dessas funções não são tão úteis assim, e os processadores das duas marcas praticamente empatam. Mas a maior novidade é na sua placa de vídeo integrada, que finalmente recebeu um upgrade. A Iris Graphic chegou na décima geração, mas agora está num patamar muito melhor, com o Iris Xe. A gente já comentou que você não vai trabalhar com softwares pesado, e que necessitam de uma placa de vídeo muito boa nesse computador aqui, mas para jogar, ele ganhou um fôlego legal, capaz de rodar até alguns títulos mais pesados, como o Shadow of Tomb Raider. No seu teste próprio de benchmark, os resultados foram esses que estão aparecendo na tela, com uma média de 20 a 30 quadros por segundo na maioria das cenas, e até batendo valores mais altos em momentos mais leves. Controlando o personagem, eu senti uma ou outra engasgada, quando estava no meio de muitos NPCs, mas não rolou nenhum caso de texturas atrasadas, nem telas de carregamento muito longas, ou algum crash aleatório que às vezes acontece em notebooks que sofrem para rodar o jogo. O importante é que dá para se divertir, mas o resultado é ainda melhor se você estiver num AAA antigo, como o GTA V, que dá até para você aumentar um pouco a qualidade gráfica, e se manter mais ou menos nessa mesma faixa do Shadow, ou você pode diminuir um pouco as configurações, e ficar com ele rodando ainda mais fluido, acima dos 45 quadros por segundo, mais ou menos. E se você está gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever, e confere também o nosso comparador de escolha segura, e o nosso novo app, é só você conferir lá embaixo e deixa eu voltar para o vídeo. E se esse é o resultado nesses jogos mais complexos, no Valorant ou CSGO da vida, você realmente não terá problemas para atingir os almejados 60 quadros por segundo. A Iris Xe tem potencial para superar uma MX-250, e chega bem próximo praticamente empatando com a Vega presente no novo Ryzen 4500U. Seja como for, é anos luz à frente da Intel Graphics do passado, e pode não ser um baita performance que vai acabar com o segmento dos notebooks gamers, mas finalmente a Intel está trazendo algo competitivo. Uma outra peça que ajuda nos jogos e em todo o resto do notebook, independente do seu uso, é o SSD, que vem de fábrica. Esse modelo aqui tem 256 GB, e também tem a opção de 512, junto de mais 32 GB de Intel Optane. Eles são do tipo NVMe, com leitura de 2.3 GB e escrita de 1.5, bem melhor que um HD, que na melhor das hipóteses, lê apenas 150 MB por segundo. Os benefícios dessa velocidade extra são muitos, desde a inicialização mais rápida do Windows, até a hora de abrir um jogo ou manusear um software mais pesado, que é basicamente todo software hoje em dia. Realmente não tem jeito. O notebook hoje precisa vir com um sistema instalado em um SSD, ou ele já vem defasado de fábrica. O chato é que quando você abre o Inspiron, não encontra espaço para uma outra memória RAM. Ele vem com apenas 8 GB, que estão soldados, sem a opção de uma expansão no futuro, que pode ser pouco para uma máquina de 2021, e ainda menos quando ela tiver uns 3 ou 4 anos. No final é mais um ponto que reforça que o seu uso ideal são atividades simples e não nada pesado. Outro ponto importante é o tamanho dos coolers e do dissipador de calor, que aqui poderia ser pior. A questão toda é que aqueles 70 a 80 graus que vimos no stress test precisam ir para algum lugar, e na Dell geralmente esse lugar é a sua mão, pois todo o seu sistema está bem embaixo do teclado, ponto onde o usuário tem maior contato com o notebook. Pode ser uma falha de projeto ou falta de espaço, porque realmente não tem muito o que mudar por aqui, mas pelo menos não está tão ruim quanto já foi em versões anteriores. Enquanto eu jogava, a temperatura não chegou a pontos tão extremos. Claro que eu não vou passar pano aqui para a Dell, porque podia sim ser algo melhor, mas está usável mesmo quando o uso da CPU está mais alto, o que já é mais do que eu esperava de um ultrafino da Dell. E por último, a nova geração de processadores também promete melhor eficiência energética, e o resultado no meu dia, com o YouTube rolando em segundo plano, navegando na internet e escrevendo roteiro, foi em média umas 7 horas de uso. É um tempo ok para bateria de 53Wh, mas não passa de um dia e meio trabalhando longe da tomada, então é bom você não esquecer a fonte em casa. Por último, tem o preço. Para um modelo de 13 polegadas sem placa de vídeo, a gente esperava algo um pouquinho mais em conta, mas o processador novo ainda segura o valor numa faixa um pouco mais alta do que deveria. Hoje, esse modelo está saindo por R$ 5.700, e eu não recomendaria você pegar o mais potente, pois os ganhos do desempenho vão ser afogados quando o notebook esquentar demais, ou simplesmente não terão uso. O ideal é esperar esse caninho aqui baixar de preço, ou outra marca lançar um modelo com a décima primeira geração da Intel, que graças às atualizações na placa de vídeo, conseguem ofuscar totalmente as gerações anteriores. Então é isso, se gostaram, deixa aquele like, um comentário com a sua opinião sobre a Dell e a Intel, e claro, se inscrevam. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!